Em relação às atuais energias e acontecimentos, as coisas podem parecer estar um pouco instáveis para alguns, um pouco difíceis de muitos modos. É assim porque são as últimas poucas semanas antes do equinócio e é um tempo em que muitas coisas estão afrouxando e se tornando, ou para alguns, continuando a ser, instáveis. Este é o pequeno empurrão do universo para tentar fazê-los liberar tudo que não lhes serve, seja em qual forma possa estar. Nós sabemos que esta frase é repetida a de Nauseon, sim, estamos enjoados dela também, mas, todavia, é a verdade. E agora, queridos, essa hora está em cima de vocês, realmente está na sua soleira e para empurrar a porta e atravessar para sua próxima experiência, vocês não podem levar toda essa bagagem. Nós estamos no limiar, somente quatro meses até 21 de 12 de 2012. Vocês também devem ter percebido nos noticiários que há muitas pessoas falecendo. Já foi dito antes que nem todos escolheriam completar a jornada ou seriam capazes de fazer o trabalho e então escolheriam partir. Isto é o que vocês verão acontecer nesta época e antecipamos que acelerará nos próximos meses e haverá um par de mortes surpreendentes. Isto se repetirá muitas vezes, eu não acredito que fulano e cicrano morreram. Mas esta é a escolha de livre-arbítrio deles e todos que escolhem ir, estarão assistindo do outro lado. Então, o que vocês escolherão? Abrirão a porta, largarão seus fardos e arrojadamente cruzarão o limiar ou vocês manterão seus pés firmemente plantados deste lado da porta? A escolha é sua. Esperamos que vocês atravessem e estaremos esperando do outro lado com os braços abertos. Até lá. Namastê.